Oi gente, hoje vem pro vídeo e vamos agradecer pelos 40 mil O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo E agora, quem já é esquisso já faz tempo Boi, 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 agora escureceu A criança comeu tudo, correu pro quarto e se escondeu Boi, 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 roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Se você chegou aqui no canal da Nuna, não se esqueça Pega essa criança que não quer comer a janta Se você tem medo do boi da cara preta Eu vou pegar essa menina que não tem medo Boi, prepara a criançada Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi! Obrigado.